Todo mundo a bordo. Começou o maior encontro de velejadores da América do Sul. É em Ilha Bela, no litoral paulista. É aqui nas águas do litoral paulista que os amantes do esporte náutico vão se reunir nos próximos dias. 130 barcos de 54 marinas do Brasil e da Argentina participam de uma série de regatas na Semana Internacional da Vela de Ilha Bela. Quando acontece uma competição de porte como essa, você traz não só para o clube, não só para os velejadores, como para toda a comunidade um evento desse tamanho. Por isso a importância dela. O evento é também uma oportunidade de celebrar a cultura náutica. Até meses de trabalho prévio à Semana de Vela de Ilha Bela. Só que quando a gente chega aqui, um, dois dias antes do campeonato, tem muito de ajustar o que a gente vai levar e o que a gente precisa para fazer um bom campeonato. Conforme as condições de vento e onda que a gente vai ter, você faz alguns ajustes para o barco ficar preparado para poder fazer uma boa regata. Além das competições, a programação do evento, que vai até 29 de julho, conta com passeios, palestras e shows que ajudam a movimentar a economia local. A rede hoteleira de Ilha Bela está 70% ocupada. Comerciantes também esperam faturar nos próximos dias. É a nossa alta temporada, é o nosso segundo Natal. Então todo mundo fica com uma expectativa muito grande e funciona muito. A Dijane, que é dona de um restaurante, está animada. A gente se prepara, contratando mais pessoas, pensando em coisas novas. Estamos torcendo por bons ventos para os velejadores. E assim encerramos a edição deste sábado do Jornal da Band. Muito obrigada pela sua companhia. Excelente domingo. Você fica agora com o Documento Band. Uma boa noite e um bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Boa noite.